O acidente ocorreu ontem, por volta das 16 horas, na SC487, em Laranjal, no município de Jaguaruna. O motorista, Antônio Espada, de 46 anos, que conduziu o veículo, perdeu a direção depois de um dos pneus dianteiro ter furado. O carro entrou para outra pista e capotou. O morador, que presenciou o acidente, prestou ajuda ao motorista. É que o rapazinha do Camacho se perdeu, estourando o pneu dianteiro, ele caiu dentro do açude. Se nós não tivéssemos tirado, ele morreria afogado. Vocês conseguiram tirar ele com vida ainda? Com vida, mas ele estava sem respiração. Aí nós fizemos uma massagem cardíaca e ele voltou assim. Aí chamamos o bombeiro. A vítima, que sofreu ferimentos principalmente no rosto, foi conduzida ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão. Segundo os familiares, a situação do motorista é estável.